Tudo bem com você? Ai, Wallace, primeiro pra dizer que é um prazer estar falando com você. Eu sou muito sua fã, já sou sua aluna das orações. Ah, que legal. E assisti hoje você, né? E não aguentei. Assim, nos cinco últimos minutos eu me inscrevi. Porque eu senti no meu coração que eu precisava. Legal, que legal. Muito bom. Então, Wallace, no meu caso eu venho numa busca, assim, de uma cura mesmo. Uma cura integral, né? Eu tô passando por um momento hoje que é um acúmulo de coisas, né? Então eu acabei de fazer uma cirurgia, foi dia sete, né? De arritmia cardíaca. Eu sou uma pessoa que eu venho com um estresse muito alto, com uma ansiedade muito grande. E, assim, depois da cirurgia, eu pensei que eu fosse me sentir, assim, melhor, entendeu? A cirurgia foi um sucesso. Mas eu continuo sentindo fraqueza. Na verdade, Wallace, eu acho que eu fiquei tão estressada em pensar de fazer a cirurgia. Que eu, assim, sabe quando detona tudo? Então, assim, eu tô sentindo um monte de coisas. Aí vem aquela coisa quase de pânico, entendeu? Enfim, tô com vários sintomas. E, assim, tô aí. Tô com fé em trabalhar a minha energia, a minha mente, né? Gosto muito da física quântica e confio muito em você. Daniela, é um prazer, né? É um prazer ouvir ali que você rapidinho se inscreveu, né? E é exatamente... Eu tive essa ideia. Foi. Eu nunca tinha feito isso. Eu digo, vou fazer porque, de repente, tem pessoas que a oportunidade tá passando, ela tá ligada ali. Eu vou fazer essa... Resolvi fazer essa pintoria hoje na aula. Exatamente pra antecipar as pessoas que estão começando, pra dar essa oportunidade de ouvir mais de perto, né? Então, é isso aí. Vamos lá. A cirurgia é uma forma mecanicista de resolver, às vezes, problemas que são mais complexos. Eu tirei minhas amígdalas com 10 anos, né? Então, eu sei bem o que é. E eu, depois que eu me operei de examídas, que examídas é uma coisa que não deve nem se tirar, na verdade, né? Porque ela faz parte do nosso sistema imune. Então, eu passei a ter mais problemas do que o que eu tinha, né? Arrumei mais doenças do que o que eu tinha. Então, fazer uma cirurgia não é um indicativo de que você vai melhorar, né? Você tá tirando, às vezes, um órgão, tá tirando algo, mas você não está olhando pra causa daquilo que gerou o desequilíbrio, né? Então, a primeira coisa é importante você ter clareza disso, tá? Esse trabalho que nós estamos iniciando agora é um trabalho que requer esse mergulho em você, em autoconhecimento, para descobrir exatamente onde é que estão as causas, o que é que tá levando você a adoecer. Primeiro, é importante a gente entender que nós temos um corpo que tem uma sabedoria e inteligência muito grande e que nós precisamos colaborar com esse corpo. Então, por exemplo, se eu perguntar pra você agora, qual é o seu nível de vitamina D3? Você sabe? Olha, o marcador D3, quando a gente faz o exame de sangue, o marcador é o D3? Porque, assim, o nível, o médico disse que estava bom. É, mas os médicos, eles estão, a maioria dos médicos, estão baseados na sociedade brasileira. Eu acho que é baixo. Eu acho que é baixo. Você tá abaixo de 30, não é? Acho que tem mais do que 30. E sem contar que eu tô na menopausa, então a absorção já não é mais a mesma. Ainda tem isso, sabe? Claro. Você toma quantos UIs de vitamina D3 por dia? Por dia, não. Eu só tomo por semana, 10 mil. Eita! Pronto, então é muito pouco. Muito baixo. Muito baixo. Qual é o seu peso? Hoje é porque eu emagreci bem, sabe? Eu tô com 70. Eu tenho 1,70m. Espero que eu não esteja menos, né? Porque eu comecei com uma inapertência muito grande. Tá, então veja bem. O que eu vou passar aqui de orientação pra Daniela é pra vocês todas, tá? No meu livro, eu fiz uma pesquisa profunda desde 2014, que eu venho estudando, a partir do referencial do Dr. Cícero Coimbra, que possivelmente é o maior pesquisador do mundo sobre esse tema. Ele criou um protocolo, né? Que ele consegue ter resultado... 98% das pessoas que têm doenças autoimunes se curam com as altas dosagens de vitamina D3, né? E a vitamina D3 não é uma vitamina, é um hormônio. É o hormônio mais importante pro nosso corpo. Ele é o regulador do sistema imunológico. É ele que protege a criança quando tá no útero da mãe. É ele que protege a criança quando nasce. É ele que nos protege exatamente das enfermidades, dos vírus, bactérias, se a gente tiver com ele com o sistema imune elevado. O que acontece é que nós vivemos numa lógica de doença. Os congressos médicos, eles são proibidos de falar em vitamina D3 ou qualquer tipo de orientação que ajude as pessoas a prevenir das doenças e promoverem saúde. Por quê? Porque a indústria farmacêutica precisa que você fique cada vez mais doente, né? Porque senão ele quebra, ele fecha. Entendeu? Então, é importante que vocês tenham consciência disso. Uma indústria que depende que você fique doente, ela nunca vai trabalhar pra você se curar. Ela não vai ensinar aos profissionais de saúde o caminho de se prevenir das doenças. Como eu conheço os grandes médicos, já entrevistei o doutor Lair Ribeiro, pelo menos, acho que cinco ou seis vezes, já estive na casa dele. Doutor Cícero Coimbra, doutor Fernando Binardo. Então, eu conheço a nata, assim, dos grandes médicos que fazem a diferença no Brasil e no mundo também, né? Porque eu organizei muitos eventos internacionais. Então, convivei com grandes profissionais de saúde de todas as partes do mundo. Na Índia, tive na Índia, fiz curso na Índia duas vezes com um dos mestres da medicina ayurvédica, né? Medicina tibetana, né? Enfim. Então, é muito importante que vocês tenham clareza disso. Se você, hoje, trata-se só com um médico alopata, eu diria pra você, pra mudar de médico, a primeira coisa que você tem que ter consciência é disso. Se você trata-se com um médico somente alopata, porque, por exemplo, um médico homeopata, ele pode ser alopata também, mas se ele for só alopata, ele não tem como lhe ajudar na saúde. Ele vai manter você doente.